Hoje vamos descobrir o que acontece no novo trailer de Garth of Bambam 3, galera. Lembrando que esse trailer aqui é um fan-made feito pelo Buggy Ugg. Esse aqui é o canal do Buggy Ugg. O link do canal dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E tô dizendo por aí, galera, que nesse trailer tá com novos monstros, tá com novas salas, tá com novos easter eggs, novos puzzles. Então, vamos assistir e vamos descobrir o que tem nesse novo trailer, demorou? Lembrando, galera, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, demorou? Então, vamos lá assistir o trailerzão do Buggy Ugg. Olha, já começa com essa porta aqui, pessoal. Olha isso. Tem uma porta aqui de um novo monstro que é um elefante, cara. Sério, isso mesmo? O novo monstro vai ser um elefante, mano? Sério? Cara, tá bom, né? E esse corredor, galera, do início do jogo? Tá muito estranho, tá? Parece um corredor sem fim. E olha só, temos mais um monstro aqui na frente também. Parece até uma versão do Silent Steve, tá? Que é aquele novo monstro que a gente encontra lá na linha de trem em alguma das animações do Buggy Ugg também, galera. Olha isso, maninhos. Beleza. Chegamos aqui... Mano, que lugar estranho e bizarro. Shield de armários. Ah, tá. Por um momento parecia até um parkour gigante, juro pra vocês. Aí está. É uma sala cheia de armários. Novamente, entramos aqui na sala daquele monstro que eu falei pra vocês, que parece muito o Buggy Ugg, na minha opinião. Esse monstro ainda, pessoal, não apareceu em nenhuma das animações do Buggy Ugg. Então, ainda não conseguimos ver, ainda não conseguimos ter imagens desse monstro ainda, galera. Esperamos um dia ver esse monstro, tá? Juro pra vocês. Será que na trilha vai aparecer esse novo monstro? Olha só a salinha desse outro monstro aqui. Inclusive, esse local aqui, pessoal, a gente já passou nele já. Nas animações antigas do Buggy Ugg, galera. Passamos aqui bem na frente dessa porta. Inclusive, nessa porta estava aberta. Tinha um par de olhos lá. Porém, eu acho que era um par de olhos de outro monstro. Não era desse monstro aqui. E ainda não sabemos o que ele é. Na verdade, eu acho que ele é o Stink Jorrel, né? Olha. O elefantezinho novamente. Beleza. E olha só a porta do outro monstro. Caraca, cara. Quase que mostra. Que isso, meu ninho. Quase mostraram a porta do outro monstro. Foi quase. Foi quase, mas não foi dessa vez. Voltamos de novo na sala de armário. Será que nessa sala de armário vai ter algum segredo, galera? Algum cartão ou talvez algum monstro? Uma porta secreta? Sabia. Mais uma porta secreta de um novo monstro, galera. Olha esse monstro aqui. Cara, mano, esses olhinhos parecem muito uns olhos de um caracol. Mas, sei lá, mano. Parece uma mistura de caranguejo. Por conta dos bracinhos. Meio que uma esponja. Mano, o que vocês acham que esse monstro aqui se parece, galera? Esse monstro aqui parece com alguma coisa, mas... Mano, eu não consigo imaginar com o que esse monstro parece, pessoal. Eu juro pra vocês. Essa boca aberta aqui. Esses olhos. Talvez ele pode ser um monstro baseado em cima do Slow Slice Line, né? Que é aquele caranguejo muito veloz. Aquele caranguejo muito rápido. Talvez, talvez, ele seja um monstro baseado em cima dele. Realmente, eu não sei, né, galera? Temos que esperar lançar mais animações do Bug Yug pra gente descobrir. Olha só. Estamos entrando agora, pessoal, dentro da sala do monstro. Que, na minha opinião, é muito parecido com o Bug Yug. Vamos entrar aqui dentro dessa sala. Vamos ver o que tem dentro dessa sala, galera. Olha isso. Parece que aqui tava rolando alguma espécie de reunião. Tá cheio de cadeirinhas aqui, ó. Em círculo. Lembra muito da época quando a gente brincava de... Caraca, mano. Jogo das cadeiras. Jogo das cadeiras. Apesar que o jogo das cadeiras... As cadeiras não ficavam desse jeito, né? As cadeiras ficavam ao contrário. Mas, possivelmente, tava acontecendo mais alguma coisa. Galera, galera, reparem também que nesse trailer aparecem duas portas desse monstro bem aqui, ó. Duas portas desse monstro. Esse monstro aparece duas vezes no meio do trailer. Duas vezes. Ah! A parte do fundo, que, na minha opinião, parecia que eu não tinha absolutamente nada. Na verdade, é uma quadra de basquete. Oh, insano. Novamente, a porta daquele monstro, que ainda não sabemos como o monstro que é. E já sabemos que temos duas salas desse monstro. Duas salas desse monstro. Lembrando que esse aqui, galera, é um trailer. É um trailer baseado, né? Tipo, é um fan-made, né? É um fan-made. Caraca, vai abrir a sala. Eu acho que vai abrir a sala. Opa! Opa, opa, opa. Volta aqui. Isso aqui eu não tinha observado não, galera. Isso aqui eu ainda não tinha observado. Olha só. Na verdade, no meio desse círculo inteiro que tá tendo aqui das cadeiras, temos ali um buraco. Pode ser que esse buraco pode ser uma parte a mais do abismo. Uma continuação do abismo, galera. Que é onde provavelmente vai passar o capítulo 3 de Gart of Bamba. Pelo menos eu espero que o capítulo 3 se passe dentro do abismo, né? Dentro do jogo. Então, olha isso, galera. Que insano, mano. Que insano. Que insano, que insano, que insano. Olha isso, velho. Olha, olha isso. Opa, 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 opa. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Temos agora uma nova pintura com os novos monstros de Gart of Bamba. Pera aí. Mano, eu tenho que tentar ver e pausar isso aqui, mano. Bem rápido. Eu tenho que conseguir enxergar parte desse novo monstro. Olha só. Aquela porta daquele novo monstro que vai ter aqui, ó. Parece que ele é um monstro gigante, ó. Não dá pra gente ver direito. Mas parece que ele é um monstro um pouco maior do que o normal. Eu vou tentar colocar a reprodução aqui, galera, em 0.5. Pra me tentar pausar no frame exato que termina o finalzinho. Pra gente conseguir ver parte desse novo monstro. Olha só. E aqui. Pronto. É o máximo que a gente consegue ver até então. Olha só. Na família do Bambam, temos um novo monstro segundo o Buggyug, né? A teoria do Buggyug. É o Chef Pixer, que já vimos já algumas gameplays do Chef Pixer. Temos o Stinky Jogger, que tá lançando algumas gameplays aqui no canal do Buggyug sobre esse monstro. O Silent Steve, a gente já viu ele. Ele já apareceu algumas vezes. Temos esse monstro aqui, que eu ainda não sei o nome dele. Ele parece até o Mike Kazowski de Monstros SA, na minha opinião. Então, temos esse novo monstro aqui, que ele vai estar na família do Nebneb. Então, esses dois novos monstros que ainda não apareceram e vão estar na família do monstro, né? Do Nebneb, galera. Olha só. E temos ali o monstro que, na minha opinião, parece muito o Buggyug. Eu acho que por conta do estilo, né? Das mãozinhas e tudo mais. Parece muito o Buggyug. E temos esse lado aqui, esse novo monstro, que eu ainda não sei qual é o nome desse monstro, galera. Eu queria muito tentar descobrir o nome desse monstro e o que ele parece. Mas parece que ele é, tipo, uma esponja gigante. Eu realmente ainda não sei o que esse monstro pode parecer, galera. Mas, enfim. Dá pra ver que esse monstro, pessoal, vai estar contra a família do Bambam. Lembre-se que do lado direito, galera, olha só. Do lado de cá, esses monstros aqui, são os monstros da família do Bambam, tá? Todos eles aqui são, acho que, criações do Bambam. Não exatamente são amigos, né? Porque no capítulo 2 de Guardians of Bambam, meio que a Bambam Lena ajuda, né? O personagem principal, fugido pelo Bird, vice-versa. Então, assim, provavelmente, só esses monstros bem aqui nesse canto esquerdo estão contra o Bambam. E por que eles estão contra, ainda a gente não sabe, né? A gente tem que assistir mais alguns vídeos pra gente tentar descobrir. E olha só, galera. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer aqui dentro desse buraco, mano. E por que tem essas cadeiras aqui ao redor? A gente precisa muito tentar descobrir isso. Olha só. Opa! Opa! Nem ferrando. A mão do monstro. Que, na minha opinião, eu já falei pra vocês, parece o Hug Young. Acabou de aparecer, galera. Olha isso. Olha o tamanho da mão dele, galera. Então, quer dizer que esse monstro, ele é gigante, velho. Olha essa mão, mano. Que insano. E agora apareceu aqui a continuação do monstro, galera. Olha só. Cara, o que esse monstro parece, mano? Parece ser um monstro bem viscoso. Parece uma metade de esponja. Um slimezinho gigante, cara. O que esse monstro parece? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, galera. Esse monstro é literalmente muito bizarro. E eu quero muito conhecer ele. Eu tô ansioso pra ver ele nas próximas gameplays de Garten of Bambam do Bug Young. O canal do Bug Young vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conhecer. Clica no dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Vá lá assistir. E deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer no capítulo 3 de Garten of Bambam. Demorou? É isso. Um beijão. Já se inscreve aqui pra mais teoria de Garten of Bambam.